Olá pessoal, bom dia! Vamos dar continuidade a nossa aula sobre manejo sanitário de bovinos de corte. Sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Hoje nós vamos falar sobre mostre do Berne. Vou falar sobre Berne. O Berne é o nome dado à infestação pela larva da mosca Dermatóbia hominis que está presente em todo o território. Então, Berne é o nome dado à infestação da larva da mosca Dermatóbia que está presente em todo o território nacional. Berne é isso aqui, essa larvinha aqui. E a mosca que coloca o Berne, a mosca que causa o Berne é essa aqui. Então, o Berne é só um estágio do ciclo evolutivo da mosca do Berne, a larva. A mosca do Berne tem em torno de 14 a 17 milímetros de comprimento. Olha a cara dela aí. As larvas dessa mosca, que são esse Berne aqui, olha a cara dele aqui. Olha o bicho feio. As larvas da mosca se hospedam no subcutâneo de bovinos, no tecido subcutâneo dos bovinos, entre o couro e o músculo, e causam a miíze furuncular, chamada também de dermatobiose. Então, cada nódulozinho desse aqui tem um Berne. Cada nódulozinho desse aqui tem um Berne. Então, é diferente da mosca da bicheira. A mosca da bicheira, ela coloca vários ovos e uma ferida aberta. Aí você vai ter várias larvas ali com menos tecido. A mosca do Berne, não. Ela coloca um ovo em cada caroço desse aqui, olha. Desenvolve um Berne desse aqui, olha. Cada caroço desenvolve um Berne desse, olha. Então, é apenas uma larva por vez. Não são várias larvas como na mosca da bicheira. Então, aqui, olha. A mosca da miíze, ela coloca vários ovos em feridas abertas. A mosca do Berne, cada larva desenvolve no seu lugar. Então, é um espaço para cada larva. A diferença é essa. Em cada orifício, existe apenas uma larva. Então, as principais características, olha lá. Raças taurinas, animais de pelagem escura, são mais susceptíveis ao Berne. Por quê? Porque retém mais calor e isso é um fator atrativo para a mosca. O verão é sempre o pico da infestação. Então, qualquer tipo de mosca, o verão é o pico de infestação. Os danos causados aos animais se devem à fase parasitária, ou seja, à larva do Berne. A mosca do Berne não tem nenhum problema para o animal. A mosca do Berne não vai afetar em nada. A mosca do Berne nem chega... A mosca do Berne, ela nem chega perto do animal. A mosca do Berne, ela coloca os ovos em outra mosca. Ela nem deposita os ovos no animal, para você ter ideia. Então, o problema não é a mosca. O problema é a larva da mosca. A mosca do Berne, ela fica muito em capoeira. Ela fica muito em mata. Então, em fazendas sujas com muita capoeira, você vai ter mais mosca do Berne. Porque a mosca do Berne, ela fica lá na capoeira. Ela captura uma outra mosca, coloca os ovos na outra mosca e volta lá para a capoeira. Então, ela gosta de ficar em mata. Então, ela fica nessa parte aí. Ela nem encosta no animal. Então, os danos causados aos animais devem à fase parasitária. Ou seja, uma formação de nódulos subcutâneos. Uma formação de processo inflamatório. Porque entrou uma larva desse tamanho lá no couro. E está ali comendo o tecido vivo. Essa alimenta desse tecido vivo. Então, causa uma dor tremenda. Você vê que é um bicho grande. Olha lá, o nódulo é grande. Então, causa dor e desconforto. E uma porta de entrada para infecções secundárias bacterianas. E ir para a bicheira. Porque essa larva vai cair e o buraco fica lá. Nesse buraco pode entrar uma bactéria. Pode entrar um vírus. É porta de entrada para infecções. Para abscessos. Pode inflamar. Ou é uma porta de entrada para a mosca da bieze. Que pode colocar seus ovos em filhas abertas. Tá? Então, os prejuízos com Berne são o quê? Menor produção de leite. Menor ganho de peso. Perda no valor do couro devido a lesões na pele. Não tem como usar um couro desse, né? Não tem como você usar um couro todo furado desse jeito. Esse couro aqui já era. Tá? Essas lesões podem causar irritabilidade. Porque é uma dor tremenda. O animal consome menos. Se o animal está irritado, ele consome menos. Com isso, ele perde peso. O seu couro deprecia. Não tem valor comercial o couro. Tá? Um trabalho da Embrapa H de Gorte fala que animais infestados com até 40 bernes apresentaram uma redução de 9 a 14% no ganho de peso em 10 meses. Então, você tem números aí dados na Embrapa. Então, de 9 a 14% menor de ganho de peso. Tá? Aqui para a galho de leite, ó. Os prejuízos na produção de leite para vários parasitas. Inclusive para o berni. Então, prejuízo estimado na produção. Uma queda na produção aqui de 18 a 25%. Para a infecção de berni. Então, menos 648 litros. Para uma vaca de média de produção de 15 litros por dia. Então, com a produção da lactação de 3.600 quilos. Ou seja, essa vaca produz, em média, 15 quilos de leite por dia. A sua produção total durante a lactação foi de 3.600 quilos de leite. Quais são os prejuízos da infestação de moscas ou da infestação de vermes nesses animais? Olha lá. Carrapato. Sem fêmeas carrapateiras ali, ó. Sem fêmeas teleóginas. Nessa vaca, vai dar um prejuízo aí de menos 20 a 45%. Então, ela já perdeu 700 litros de leite a menos aqui, ó. Ela produziu 700 litros de leite a menos com a infestação de carrapato. Você pega a berni. Você vai ter uma queda na produção de 18 a 25%. O animal já produziu menos 648 litros se tiver um berni. Você pega a moça do chifre. Menos 15%. 540 litros a menos. E verminose, menos 20%. 700 litros a menos. Então, o controle de parasitas. Tanto em gás de corte como em gás de leite. É fundamental para você evitar esses prejuízos aqui, ó. Porque está sugando o seu leite. Está sugando sua carne. Literalmente, está sugando o seu leite. O berni está sugando o seu leite. O carrapato está sugando o seu leite. A mosca do chifre está sugando o seu leite. E a verminose está sugando o seu leite, sua carne. Então, você tem que combater isso aqui. E é isso que eu estou ensinando para você, tá? Olha lá, ó. As moscas adultas nem se alimentam. Elas vivem em torno de 8 a 12 dias só. Então, a mosca adulta, o problema dela é que ela coloca o ovo. Mas ela nem encosta no animal. É diferente da mosca do chifre, que ela fica picando o animal 24 horas por dia. Então, é diferente. A mosca do chifre já causa estresse ao animal. O problema da mosca do chifre é a mosca do chifre. Já o problema da mosca do berni, não. É o berni. É a larvinha. A mosca nem encosta no animal. O problema são as larvas, que vão se nutrir os tecidos subcutâneos. E, ó. São as larvas que... O ciclo evolutivo. O ciclo evolutivo da mosca do berni dura em torno de 100 a 120 dias. Então, as moscas adultas copulam após a eclosão. Tá? Então, a mosca já eclode ali, já vai copular e coloca em torno de 250 a 400 ovos durante a sua vida. Como é que é o ciclo evolutivo? Olha lá. O ciclo evolutivo começa aqui, ó. Ó. A mosca do berni, ela coloca os ovos em outra mosca. Olha lá. Isso aqui, ó. É uma mosca. Uma mosca doméstica. Com ovos da mosca do berni. A mosca do berni, olha lá. Ela chega e ela captura uma outra mosca. Ela pega uma outra mosca e ela coloca os ovos em outra mosca. Ela nem vai colocar os ovos no animal, não. Ela pega uma mosca vinculadora e coloca os ovos na mosca. Olha lá, ó. E essa mosca vai carregar os ovos na mosca do berni. Então, a mosca oviposita os ovos em outros insetos. Pode ser uma outra mosca. Os ovos tornam larvas em até seis dias. Quando essa mosca pousa no bovino, a larva já entra. Não precisa de ferida. Quando a mosca pousa no bovino, a larva do berni já desce ali, já penetra o tecido intacto. E aí, o ovo é clóide. As larvas já penetram o tecido intacto e vai desenvolver a larva do berni ali. Cada larvinha desenvolve num lugar. Não são várias larvas num lugar. Você vai ter várias larvas em vários lugares. Então, aqui a larva do berni. Ela vai se desenvolver em torno de 39 a 50 dias. Depois ela sai do hospedeiro, cai no solo. Ela se transforma em pulpa. E da pulpa, eclode a mosca adulta. Então, esse é o ciclo da mosca. Ela precisa de uma mosca vinculadora para colocar os ovos dela. A mosca nem vai no animal. Ela coloca os ovos em outra mosca. Aqui mostrando mais uma vez, olha lá. A mosca adulta, ela coloca os ovos em outra mosca. Quando a mosca adulta, quando essa mosca aqui, ela posa no animal, desenvolve a larva 1. A larva já entra na pele intacta, penetra aqui no couro do animal e desenvolve a larva 1, larva 2 e larva 3. Quando chega na larva 3, ela cai no solo, se transforma em pulpa e da pulpa e eclode uma mosca adulta. Nessa fase larval, ela vai desenvolver uma miíze nodular. Ou seja, forma um nódulozinho ali. Em cada nódulo tem uma larva. Aqui, mais uma vez, mostrando lá. O ciclo começa aqui, olha. Quando a mosca dermatóide hominis, ela coloca os ovos em uma outra mosca. E essa mosca vinculadora, que a gente chama, que é um veículo, quando ela pousa no animal, a larva já penetra no couro do animal. Então, aqui a larva já penetra no couro do animal. Desenvolve em L1, L2, L3 e L4. De L1 até L4, demora 50 dias. Então, L1, L2 e L3 é a larva dentro do animal. Quando ela se transforma em L4, ela cai no solo. Então, da larva entrar no couro do animal até cair no solo, demora 50 dias. Então, ela fica 50 dias dentro do animal comendo os tecidos vivos ali, desenvolvendo o nódulo. Então, é 50 dias da larva 1 até a larva 4 cair no solo. Tá? Aí, se a larva 4 cair no solo, se transforma em pulpa, depois emerge uma mosca adulta. Da larva 4 cair no solo até a mosca adulta sair, demora em torno de 30 a 40 dias. Então, a fase no animal, que é a larva 1, larva 2 e larva 3, demora em torno de 50 dias. Em média, né? Da larva 4, que cai no solo até sair a mosca adulta, vai demorar em torno de 30 a 40 dias. Tá? E aí vai eclodir a mosca adulta, já faz a cópula e já coloca o ovo em outra mosca e assim vai. Período, o seu período de maior infestação é o período das águas. Então, aqui ó. A mosca vai depositar os ovos no abdômen de outra mosca, em torno de 15 a 20 ovos. As larvas podem ficar em torno de 7 a 24 dias no interior dos ovos. Quando essa mosca pousa em outro hospedeiro, ou seja, quando a mosca pousa no bovino, as larvas eclodem e já penetram na pele intacta, não precisa de ferimento. Então, a larva não precisa ter um ferimento para ela entrar, não. Ela consegue penetrar na pele intacta. E ali as larvas vão se desenvolver em L1, L2, L3, L4, em média de 50 dias. Da larva 1 até a larva 4, ou seja, ela fica 50 dias dentro do animal. Esse monstro aqui, ó, fica 50 dias comendo um animal. Depois ela cai no solo, tá? Se transforma na fase de pulpa que demora em torno de 22 até 67 dias. E a mosca adulta vive em torno de 8 a 12 dias, tá? Então, a larva vai ter em torno de 24 milímetros de comprimento. No local da larva forma um nódulo e fica uma aberturinha para a larva respirar. Então, cada nódulozinho desse tem uma larva dessa, ó. Então, os nódulos na pele. Aqui, nódulos mostrando nódulos de berne. Então, isso aqui é animal de berne. Então, isso aqui é a larva do berne, são os nódulos. Aqui, ó, mostrando bem os nódulos. E o berne aqui, ó, ele fica desse jeito, ó. Dentro do couro do animal. Dentro do couro do animal. E um espaçozinho para ele respirar aqui fora. Fica um buraquinho aqui para ele respirar, ó. A larva está aqui. E um buraquinho para ele respirar. Então, é assim que fica a larva do berne, tá? Então, o controle da mosca é difícil porque ela não se aproxima do animal. Então, a mosca, foi o que eu falei. A mosca, ela fica mais em capoeira. Fica mais em mata, tá? Ela não tolera muito sol. Então, ela só vai ali, captura a mosca, bota os ovinhos em outra mosca e volta lá para a capoeira. Então, a mosca é difícil matar a mosca adulta. Porque ela não se aproxima do animal, tá? O que você tem que fazer é o seguinte. O controle de outras moscas. Você faz um controle, por exemplo, da mosca do chifre. Por exemplo, vai estar matando outros vetores também. Outras moscas. Mosca doméstica, mosca de estábulo. Então, o controle de outras moscas como vetores. Você tem que fazer o controle de outras moscas. Porque é essas outras moscas que vão distribuir os ovos. Então, na verdade, você tem que matar as outras moscas. E fazendo o controle, por exemplo, da mosca do chifre. Você já mata todas as moscas que entraem no animal. Então, você vai fazer o controle de outras moscas como vetores. E o controle... Foi o que eu falei, né? Só voltando aqui. O controle da mosca é difícil, pois ela não se aproxima do animal. Ela usa outras moscas como vetores. Então, você tem que matar as outras moscas. Porque é as outras moscas que vão colocar os ovos. Mas como é difícil você saber qual moça que vai e qual moça que vem. O controle do berne específico é feito com as larvas presentes no animal. Você faz o controle do berne. Você vai controlar, na verdade, é o berne no animal. Uma forma de prevenir seria fazer um controle de todas as moscas. Porque você vai evitar que aquela mosca puse no animal e coloque os ovos. Mas o controle é feito basicamente nas larvas presentes nos animais. Como é que é feito o controle? Controle químico, início e final das águas. Como todo controle de mosca, início e final das águas. Esse controle da mosca do berne serve para a mosca do chifre, mosca de estábulo, para a mosca doméstica, para a mosca da bicheira. Serve para todas as moscas, na verdade. Então, o controle no início e final das águas, ele já controla uma gama de moscas. Todas as moscas que forem posar no animal, elas vão morrer. E ela controla o berne também e as moscas também que vão posar no animal. Então, esse controle químico no início e final das águas, ele já mata todas as moscas. Então, você vai fazer o controle do período de maior incidência, que é setembro e maio, início e final das águas. Setembro, início, maio e final das águas. Você vai conciliar com o controle de outras moscas, como esse controle de mosca do chifre. E você vai ajudar também a combater os vetores que são outras moscas. Então, se você for fazendo esse controle estratégico, início e final das águas, você já mata todas as moscas e você vai estar automaticamente matando as moscas que são vetores. Foi o que eu falei também, pastagens limpas, evitar a formação de capoeira. Porque a mosca do berne gosta de ficar em capoeira. Ela não fica no sol. Ela fica lá em mato, em capoeira. Então, ela gosta de ficar em capoeira. Se a fazenda é muito suja, você vai ter mais berne. Se a fazenda é mais limpa, você vai ter menos berne. Porque a sua capoeira vai ser a abrigo de mosca do berne. Então, o controle químico é feito no início e final das águas. Pode usar banho à base de produto organofosforado, que já mata também a mosca do chifre, já mata o carrapato também. Ou pode aplicar o purom no fio do lombo, que também já vai matar o carrapato e a mosca do chifre e a mosca da bixeira. Esses produtos como ivermectina, como abamectina e doramectina são altamente eficazes no controle do berne. Você fazendo um controle de verminose, que é... Esse controle de verminose é o quê? Começo, meio e final do período seco. Então, se eu fazer um controle de verminose com ivermectina no começo do período seco, você está automaticamente combatendo o berne também. Se você aplicar em setembro, que é a primeira dose do vermífago. Se você aplicar a primeira dose do vermífago em setembro, e o vermífago for a base de ivermectina, ou a base de abamectina, ou a base de doramectina, você já vai estar automaticamente controlando os bernes também. Porque a ivermectina é altamente eficaz no controle do berne. Ela mata tanto os endoparasitas, como os ectoparasitas. Se você faz o controle de mosca do chifre, por exemplo, aplicando um banho à base de organofosforado, você também está matando, automaticamente está controlando o berne. Se você aplica um purom para a mosca do chifre em setembro, você está automaticamente combatendo também o berne. Aqui só um resumo aqui das suas quatro estratégias para você combater os principais parasitas. Você pode dar uma olhada depois. Aqui um controle estratégico geral de todos. Aqui seria um calendário sanitário profilático para você combater as várias doenças, as principais doenças de gado de corte. Você pode dar uma olhada nisso aqui depois. Em relação ao controle parasitário e ao manejo sanitário de bovinos, o importante é o quê? O controle de parasitas é de fundamental importância para evitar... Evitar quedas produtivas em bovinos de corte. Então, é fundamental você fazer um controle estratégico para você manter níveis de infestação que não afetem a produção animal e não afetem a sua produção e a sua reprodução. Então, é importantíssimo o controle estratégico visando manter uma carga parasitária baixa que não afete a produção animal nem a reprodução animal. Um controle estratégico visa isso, um controle econômico, que você tem um retorno econômico eficiente do controle. Não adianta você aplicar... Ah, eu vou dar um banho todo mês no animal para evitar qualquer tipo de carrapato. Isso não vai ser econômico. Isso não vai ser um uso racional de inseticidas e produtos. O uso racional é o quê? É o controle no começo e final das águas, período de maior infestação. Então, você vai ter um uso racional, você vai manter um nível de infestação baixa que não afete a produção animal e não afete o seu bolso. Então, chegamos ao final de mais uma aula. A próxima aula vai ser sobre controle de carrapato. A gente fecha a parte de manejo sanitário na parte de ecto e endoparasitas. Eu sou o professor João Gonçalves Neto. Sou zootequinista, consultor pecuário palestrante. Moro em Xinguara, Pará. Esse é meu e-mail de contato. jgnzot76.com A minha missão aqui é levar informação de qualidade ao produtor rural, contribuindo assim com o desenvolvimento da pecuária nacional. Vamos mostrar a força do agronegócio. Vamos curtir a página. Vamos indicar essas aulas para vários produtores do Brasil, para todos os produtores do Brasil, para que todos tenham acesso à informação. Como eu sempre falo, produtor bem informado é produtor que ganha dinheiro. Como eu sempre falo também, você é o responsável pelo sucesso ou pelo fracasso da sua fazenda. Como eu sempre falo também, o Brasil precisa de produtores ricos, prósperos, felizes, abençoados e bem-sucedidos, para elevar cada vez mais o nosso país. A sua família precisa que você seja próspero, feliz e abençoado. Você precisa ser próspero, rico, feliz e abençoado. Isso é uma ferramenta para deixar você mais rico, próspero, feliz e abençoado. Então um abraço, sucesso sempre. Não esqueça de curtir o vídeo, inscrever no canal, compartilhar o material. Um abraço para você e do fundo do coração, sucesso sempre.